Você deve ter muito cuidado com a água porque é 72% e tem uma memória tremenda. Assim que ela chega na torneira, se você pegar e beber imediatamente, ela funcionará como veneno no seu sistema. O ar é afetado justamente pelos sons, as intenções e as emoções. Pegue um pouco de sol no seu corpo todos os dias porque a luz do sol ainda é pura. Pranam Sadguru, eu escutei você dizendo que 70% do nosso corpo é água. E se bebermos a água energizada, de fato, podemos ter um certo controle sobre o corpo e a mente. É o mesmo com o ar e a comida que consumimos? Porque na cidade temos que conviver com o ar poluído e com os ambientes refrigerados de nossas empresas. Então você poderia, por favor, explicar o processo do Buta Chute e detalhá-lo? Se você disser à sua empresa Estou disposto a trabalhar sem o ar-condicionado, eles ficarão muito felizes? Para eles, economizaria muito dinheiro? Não é? E... Seria bom para você de muitas maneiras, mas... Agora, a cidade não está naquele tipo de condição em que se você abrir sua janela, a brisa não virá, a fumaça virá, o cheiro virá, a poeira virá. Então... Você pode dar um passeio sempre que puder, e de qualquer forma, 72% é água, 12% é terra, apenas 6% é ar. Nesse 6% de ar, o ar nem sempre está na respiração. Dos 6% do ar que está aqui, somente menos de 1% é o que você está respirando. O resto simplesmente está lá. Para algumas pessoas, ele está concentrado no cérebro. Mas, por outro lado, em todas as células do corpo tem ar. Então, quando você diz ar, não é apenas a respiração. Em todas as células do corpo tem 6% de ar. Basta tirar um pouco do cérebro, seria bom. É bom se estiver nos pulmões, no coração, nos músculos. Eles funcionam melhor se houver oxigênio, sabia? Você sabia disso? Se você é privado de oxigênio, os músculos se tornam rígidos porque eles precisam de ar, caso contrário, não vão funcionar. Então... Água é 72% Portanto, deve-se tomar o máximo de cuidado com a água porque são 72% Se você for fazer uma prova Suponha que seja assim Digamos que você esteja indo fazer uma prova de física Você tem água, terra, isso, aquilo Mas apenas o assunto água vale 72 pontos Naturalmente, você gastará mais tempo lendo sobre a água, não é? Estudando água, sim ou não? O ar é apenas 6% Talvez você não estude porque você está bem com 94% A água você deve estudar porque é 72% Você deve ter muito cuidado com a água porque é 72% E tem uma memória tremenda Se eu abrir essa água Mesmo sem abrir Se eu disser algo para essa água Ela recordará Existem muitas experiências nessa direção Portanto, se você pegar essa água Onde quer que o reservatório esteja E bombeá-la para a sua casa Digamos que ela tenha passado por 50 canos curvos Forçada Bombeada vigorosamente Com uma certa força O que naturalmente é feito E você mora no 12º andar do apartamento Portanto, sendo forçada ainda mais para cima Agora, eles estão dizendo Que se passar por 50 canos curvos Cerca de 60% da água se tornou venenosa No momento em que ela sai da torneira Se você pegar e imediatamente beber Ela funcionará como veneno em seu sistema Se você pegar e armazená-la por algum tempo Ela irá se reverter novamente Porque o envenenamento não é químico É molecular Mudanças moleculares estão acontecendo Sem ocorrer mudanças químicas É por isso que tradicionalmente Sua avó sempre lhe dizia Você sempre deve coletar a água Mantê-la durante a noite Em sua casa em um recipiente Devidamente limpo Com vibhuti e cuncum E uma flor nela Sim ou não? Nos lares tradicionais Somente amanhã de manhã você a bebe Não assim que chega dentro de sua casa Não beba Porque ela carrega todo tipo de memória Em lares muito tradicionais As pessoas todos os dias fazem puja Para o pote de água Sim? E você nunca bebe a água assim que ela chega Você a guarda Dando tempo suficiente Para ela se reverter De qualquer bobagem que tenha acumulado De modo que seja apropriada para você Quando você beber Com a água você deve tomar cuidado Porque é 72% É mais do que É primeira classe Você sabe Mais do que a média de aprovação A próxima coisa é a comida Porque essa é a terra 12% Ainda substancial, não é? Então, de que forma a comida entra em você? Vindo de que mãos ela chega até você? Como você a come? Como você lida com ela? Todas essas coisas são importantes? Então vem o seu ar 6% Nesses 6% Apenas 1% ou menos É a sua respiração O resto está acontecendo De muitas outras maneiras E é importante Especialmente se você tem filhos Pelo menos uma vez por mês Leve-os para algum lugar Não para um maldito cinema Respirando novamente as bobagens De toda a gente O ar é afetado justamente pelos sons E as intenções e as emoções Todo o lixo que está acontecendo na tela E todo o lixo que está refletindo nas mentes humanas Da violência, do sexo, da cobiça, disso e daquilo Está afetando o limitado ar daquela sala De uma maneira tremenda Portanto, em vez de levá-los ao cinema Leve-os ao rio Ensine-os a nadar Escalar uma montanha Onde está a montanha, Sadguru? Os Himalaias estão tão longe Até mesmo um pequeno morro É uma montanha para o seu filho Sim Mesmo uma pequena rocha Basta subir e se sentar em uma delas As crianças vão se divertir imensamente Elas ficarão em boa forma Você ficará em boa forma E acima de tudo O seu corpo e a sua mente funcionarão de maneira diferente E acima de tudo Estarão em contato com a criação do Criador Que é a coisa mais importante Não com o próprio lixo que você criou Sim, é confortável agora Mas não é tudo Então, em vez de ir ao restaurante Em vez de ir ao cinema Em vez de ir a outro lugar como esse Pelo menos uma vez por mês Isso não te custa nada? Não custa nada Você pode levar seu arroz e avakai e ir comer lá De qualquer maneira você já tem Você não precisa gastar dinheiro com isso Melhor ainda, se não quiser gastar dinheiro Nem mesmo no ônibus ou no carro Todos vocês pedalem Apenas 3, 5 quilômetros fora de Hyderabad Sentem-se em uma pedra Apenas passem um tempo lá Sintam o sol É muito importante que você pegue um pouco de sol Ar, água boa E volte Você estará fazendo Bhutashudhi De uma maneira muito natural Não é o tipo supremo de Bhutashudhi Mas você estará fazendo algum Bhutashudhi Isso é o que eu estava dizendo agora mesmo Se você cuida da comida, da água O ar não está sempre em suas mãos Porque você está vivendo em uma cidade Mas da água e da comida você pode cuidar E que tipo de fogo queima dentro de você Isso você também pode cuidar A luz do sol não se tornou impura, não é? Pegue um pouco de sol todos os dias, por favor Pegue um pouco de sol no seu corpo todos os dias Porque a luz do sol ainda é pura, não é? Felizmente, ninguém pode contaminá-la E que tipo de fogo queima dentro de você? É o fogo da ganância O fogo do ódio O fogo do ressentimento O fogo da raiva O fogo do amor O fogo da compaixão Que tipo de fogo queima dentro de você? Cuide disso Então não se preocupe com seu bem-estar físico e mental Eles estarão resolvidos E que tipo de fogo do sol Legenda Adriana Zanotto